Abertura Morreu pra eu Viver Na luz de cruz Tamanha doce Sofreu bom e foi por amor O bom e o calado Com viz e fez Pecado Na sexta aldeia faleceu Mas ao terceiro dia Previveu E deixar vivo 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 Ao teu da minha fé Estrela da manhã Homem de Nazaré Tabeza da igreja Concedeu o Ciel Viver na verdadeira Caminho do céu Vem os reis Sobre o Palavra O Senhor dos Senhores Meu advogado Um povo poderoso Arranja naquela luz Mençando a cruz Meu nome Deus, Jesus, Ele está vivo, poderosamente vivo. Jesus está vivo, já não sou eu bem vivo, quem vive em mim é Cristo. Sou poderosamente vivo, Jesus está vivo, já não sou eu bem vivo, quem vive em mim é quase que o dia da renda escureceu, o céu do céu do ar foi o que ele se montou, ele está aproximado em alta barra do caralho, que pegou o seu espírito, o ar vai respirar. Maria se aproxima do seu culto a esperar, e os anos de meio ao ver o que ele se sonar, será que Deus sabe onde está o meu Senhor? Maria recalheceu que era Cristo quando ele deu o nome a seu amor. Jesus está vivo, já não sou eu bem vivo, quem vive em mim é Cristo, poderosamente vivo. Jesus está vivo, já não sou eu bem vivo, quem vive em mim é Cristo. Jesus está vivo, poderosamente vivo, Jesus está vivo, já não sou eu bem vivo, quem vive em mim é Cristo. Jesus está vivo, Jesus está vivo, já não sou eu bem vivo, quem vive em mim é Cristo. Jesus está vivo, já não sou eu bem vivo, Jesus está vivo, já não sou eu bem vivo. Pelo Teu ar Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vida está Poderosa Vem se vir Poderosa Vem se vir Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 Aleluia